O Ministério Público do Rio de Janeiro diz que você fez pesquisas com os seguintes termos. Morte ao PSOL, morte de Marcelo Freixo, Lula enforcado, Dilma Rousseff enforcada. Isso também foi pedido do conselheiro Domingos Brazão? Não, negativo. Isso aí eram memes. Eram memes? Eram memes. A Dilma está do lado de dois supostos membros do Estado Islâmico. E o nome da Kenia Maria? Eu não sei quem é. As suas pesquisas. O senhor pode me recordar? A Kenia Maria é uma mulher negra ativista dos direitos das mulheres, do Rio de Janeiro. Ô, doutor, mas pesquisa no CCF? É o que diz o Ministério Público do Estado do Rio. Eu estou só lhe questionando. Não sei. Porque, doutor, vamos lá. Muitas pesquisas que eles dizem que, na época, a DH fez uma sintetização de matérias lidas, eles noticiaram como pesquisa. Mas, na verdade, eram matérias jornalísticas que foram lidas. Tá. E... Atrelado no jornal. É, isso saiu na imprensa, mas é vinculado à investigação da DH, com certeza. É, exatamente o que eu estou lhe dizendo, doutor. A DH, para me botar num crime de ódio, ela sintetizou todas as matérias lidas por mim. Para o senhor ter uma ideia, teve uma da Isa, da cantora Isa. Eu queria assistir o show da Isa. Eu, simplesmente, eu busquei a Isa. Ela estava fazendo um show, não sei onde, e eu estava próximo. Eles disseram, alguém chegou a dizer, isso a minha família me disse na visita, tá? Que, se não fosse a vereadora, poderia muito bem ser a Isa. Pô, eu sou fã da Isa. Não, sim. É só para tentar entender o contexto e até esclarecendo. Essa informação constaria numa manifestação do doutor Calil, da Quarta Vara, né? É o juiz da Quarta Vara. É o juiz da Quarta Vara.